A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que antecede a Copa do Mundo, acontece hoje. E o América com 6 pontos na tabela de classificação, ele precisa vencer o esporte daqui a pouco mais, 16 horas e 10 minutos no Estádio Machadão, para chegar aos 9 pontos. E aí, no recesso da Copa, ele para com uma pontuação que dá uma tranquilidade e que deixa o América naquela chamada zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Desde o início da competição, foram disputados ou fecham hoje a disputa de 21 pontos. E eu dizia que desde o começo, o América tem que fechar com no mínimo, no mínimo, 9 pontos. E ele tem a chance hoje. Ele não começou bem o campeonato, ele perdeu e empatou. Teve três empates e apenas uma vitória contra o Duque de Caxias. E se vencer o esporte hoje, chega aos famosos 9 pontos e aí dá uma paradinha no Campeonato Brasileiro. Vai para o Campeonato do Nordeste e retoma a Série B no dia 13 de julho, enfrentando a Ponte Preta lá no Estádio Moisés Lucarelli. Mas numa situação um pouco mais cômoda em nível de pontuação. O técnico Gilmariser deve manter para o jogo de hoje, Fábio Neves, jogando ali no ataque. Acredito eu que pode jogar até ao lado do próprio Flávio Recife. É uma opção do técnico, não é? Ou talvez tentar o Rony. O Heraldo ainda não estará liberado para o jogo de logo mais. Agora, o Gilmariser conseguiu, está conseguindo dar um padrão de jogo à equipe do América e está conseguindo fazer com que o time tenha um crescimento de ordem tática. Isso é importante. Com essa parada da Copa do Mundo após o jogo de hoje à tarde contra o esporte, o América deve fazer uma avaliação do elenco. Há um elenco de 35, 40 jogadores. Alguns certamente serão dispensados, abrindo espaço para que o América ainda faça uma qualificação em alguns setores específicos. Eu entendo que a ala direita é uma posição que requer uma maior qualidade. Talvez mais um zagueiro que possa dar uma sustentação ao esquema tático do Gilmar. E mais do que isso, o América conta na volta do campeonato com as presenças do Heraldo. Esse fez uma falta danada no time do América, artilheiro, homem de área de finalização. E o Sandro, que é um meia de qualidade e que é um jogador polivalente. Pode ser utilizado como ala pela esquerda, pode ser utilizado como segundo volante e também na real posição dele, que é a posição de meia. Michel Neves está aí. Deve ganhar condições esse meia atacante somente para a retomada do campeonato brasileiro da Série B. Mas hoje é o jogo. O jogo de hoje contra o América, além de ser um confronto regional, é o chamado jogo de seis pontos. Ele precisa matar o time do esporte e fechar essa primeira fase do campeonato com nove pontos na tabela de classificação.